Boa tarde a todos e todas que estão ao vivo aqui conosco. Mais um dia do 4º Cedipe, que iniciou ontem, no dia 4 de abril, e vai ocorrer até o dia 8 de abril, na sexta-feira, de forma remota, com transmissão aqui pelo canal do PPGGI da UFPR no YouTube. Então, este é o evento de extensão, que tem como objetivo promover a integração e apresentar dicas instrumentais para a pesquisa dos alunos de pós-graduação e gestão da informação da Universidade Federal do Paraná, e também a outros programas de pós-graduação e a comunidade externa com interesse na área. Então, eu me chamo Vilma Machado, sou bibliotecária no Sistema de Bibliotecas da UFPR e também atualmente doutoranda no programa do PPGGI da UFPR. Nossa palestra hoje é sobre a introdução à ferramenta de análise de rede social, um tema muito bacana e pertinente para as muitas pesquisas atuais, onde irá abordar a introdução e ferramenta da GEP e VISONI, técnicas de agrupamentos e medidas de centralidades comuns. Então, quem vai falar hoje aqui conosco são os palestrantes, o Ronan Assumpção Silva e a Karen Cristina da Silva. Vou falar um pouquinho do currículo dos dois, para vocês conhecerem os palestrantes. O Ronan Assumpção Silva tem doutorado em informática pela Universidade Católica do Paraná, pela PUC-UFPE, PUC-Paraná, com período de pesquisa em sanduíche na Universidade Ecoli, Tecnologia Superiori, foi bolsista de pós-graduação, sanduíche no exterior pela CAPES, mestre em computação aplicada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, e ele é graduado em tecnologia e informática pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, atuando principalmente nos seguintes temáticas, né? Inteligência Artificial, reconhecimento de padrões, aprendizado de máquina, mineração de dados, classificadores, sistemas múltiplos classificadores, seleção de classificadores, integração de classificadores, redes complexas, medidas estruturais de redes complexas e desenvolvimento de jogos. Professor do Instituto Federal do Paraná, desde 2011, e também professor colaborador do Programa de Pós-Graduação e Gestão da Informação na Universidade Federal do Paraná, desde 2020. E a Karen Cristina da Silva, ela é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná, da linha de pesquisa Comunicação e Formações Socioculturais, possui graduação em Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas, também pela UFPR, e tem experiência na área de Comunicação, com ênfase em Relações Públicas, Comunicação Institucional e Assessoria de Comunicação. Foi bolsista de pós-graduação em Comunicação pelo Instituto Tecnológico de Transporte de Infraestruturas da UFPR, desde 2019 a 2021, e participou do Núcleo de Estudos de Ficção Seriada Audiovisualidades da UFPR, desde 2021. E é integrante do Grupo de Pesquisas, Metodologias para a Gestão da Informação, também na UFPR. E é colaboradora voluntária no site The Little Nerd, escrevendo sobre games, quadrinhos e representatividade feminina. Então, antes de passar a palavra para o Renan e para a Karen, vou passar alguns recados aqui para vocês, dizer que, ao final da fala dos dois, nós disponibilizaremos o formulário para vocês preencherem para a emissão dos certificados. As perguntas vocês podem fazer a qualquer momento da palestra, lembrando que tem que colocar hashtag pergunta, o seu nome, sua instituição, e a pergunta que você quer fazer, que, ao final da fala dos dois, eles estarão respondendo cada uma delas. Pedir também para vocês que estão assistindo, acompanhando este evento, curtir nossa página aqui do Facebook, do programa do PPGGI, e também curtir cada palestra que está sendo administrada no Cedipe, porque é muito importante esse feedback aí com vocês. Está certo? Então, muito obrigada. Bem-vindo, Ronan. Bem-vindo, Karen. Sejam bem-vindos. Já agradecemos aqui a presença de vocês para aceitar o convite, estar aqui conosco nesse final de tarde. E a palavra é com vocês agora. Deixo aberto a vocês. Obrigado, nossa doutoranda Vilma. Obrigado pela assessoria que você está nos dando. E quero agradecer, em especial, para o pessoal dos bastidores. Vocês não estão vendo, mas a professora Paula e companhia estão acompanhando. Então, tudo que vocês ou nós precisarmos, tem toda uma equipe ali dando suporte. Então, é o pessoal que trabalha bastante para que esse momento aconteça, mas não fica o tempo todo na frente da câmera. Então, queria agradecer. Não quero correr o risco de esquecer de alguém. Então, quero agradecer a toda a equipe por estar nos dando suporte. E eu quero agradecer também a nossa doutoranda Karen por estar fazendo, compartilhando esse momento comigo para que nós dois possamos aí ajudar os pesquisadores a fazerem as suas pesquisas envolvendo redes sociais. Então, eu espero que seja um momento bem interessante. Tenho certeza que nós não vamos esgotar o tema nessa uma hora. Por isso que o nome é a introdução. Mas, desde já, quero deixar bem claro que nós deixamos o nosso contato aí para vocês. Provavelmente, vamos reforçar isso mais para o final da apresentação, porque caso vocês tenham dúvidas que sejam mais complexas da gente responder nesse tempo aí, a gente pode continuar trabalhando depois, sem nenhum problema. Eu acho que eu falo pela Karen porque a gente já tinha conversado sobre isso. Então, a gente fica à disposição de vocês, tá? Karen, você quer falar alguma coisa? Nossa mestra doutorana, Karen? Quero só agradecer a toda a equipe, a Vilma, que está mediando essa atividade hoje, a Ronan, pelo convite. Sabe que eu fiquei muito feliz quando você me convidou para participar da oficina. É uma honra para mim. E eu espero que seja uma hora muito produtiva para todo mundo. Obrigado, Karen. Eu tenho uma apresentação para fazer, então, o que vai acontecer? Eu vou compartilhar a minha tela e daí eu não enxergo o que está acontecendo no StreamYard. Então, eu vou pedir para vocês me avisarem se, de repente, não estiver sendo visualizado alguma coisa. Se tiver perguntas também, para também ir me passando, porque provavelmente eu vou enxergar só o software que eu vou apresentar para vocês, ou a apresentação, e não vou conseguir enxergar tudo. Então, a Karen tem uma apresentação complementar a essa que eu, inicialmente, vou fazer. Então, ela vai fazer uma apresentação mais ao final. Aqui, como uma parte introdutória ao nosso curso, vamos ver se vai funcionar aqui, então, o compartilhamento de tela. Eu quero apresentar, então, inicialmente, qual que seria a ferramenta Gaf. Eu não sei se vocês têm acesso a ela. Karen, já dá para enxergar o compartilhamento da minha tela? Eu não vejo, Rona. Deixa eu ver. Agora sim. Obrigado, Vilma. Então, agora que nós temos o nosso compartilhamento de tela aqui, eu vou fazer a minha pequena apresentação, só para dar uma introdução, e aí nós podemos começar a conversar. Então, esse curso foi montado especialmente para o CDIP. Então, eu e a Karen montamos com muito carinho aí nas últimas semanas desse curso de uma maneira muito prática. E, inicialmente, eu vou trabalhar aqui com a rede, com o software de análise de rede, o Gaf. Se sobrar um tempinho, eu quero trabalhar com o Visone, mas, embora eles façam, eles sejam destinados ao mesmo propósito, sempre tem aquela ferramenta que é melhor para uma determinada situação. Então, eu vou começar com o Gaf, e vamos torcer aí para dar tempo de cobrir todas as arestas. Então, aqui tem alguns tópicos só do que nós vamos falar. Então, assim, eu vou dar uma pincelada, uma pequena introdução aqui sobre a introdução, a inclusão dessas bases de dados, uma construção das bases de dados, falar um pouquinho de medidas de centralidade, que aí vão mostrar a importância desses elementos da rede e também agrupamentos, que é como esses elementos separecem, formando grupos. Então, eu pretendo aqui dar alguns exemplos, e aqui eu vou contar muito com a ajuda da Karen, porque nesses exemplos, ela vai me ajudar a contextualizar. Ok? Então, para começar, a instalação do Gaf, onde é que eu vou arrumar esse software? Então, eu tenho... Deixa eu parar aqui a apresentação só do PowerPoint. Eu quero fazer uma coisa assim, mas em tempo real com vocês. Então, Gaf, se eu colocar aqui no Google... Gaf. Aqui, para mim, já sugeriu o Gaf.org, que é o site, tá? Mas se vocês colocarem a palavra Gaf no Google, ele automaticamente vai aparecer... Olha, isso vai aparecer nas primeiras sugestões aqui, já a ferramenta que nós vamos trabalhar. Então, aqui tem... É uma ferramenta para fazer análise de redes. Então, ele representa como grafo essa rede para nós... que nos permite fazer as análises. Então, eu clico aqui na primeira ocorrência. Vou fazer o download. Eu não vou... Não há necessidade de eu clicar aqui, porque eu já tenho o software. Eu só quero fazer uma... Abrir um parênteses aqui, que se vocês não têm Java instalado, muito provavelmente vocês vão precisar instalar o Java. Tá? Então, eu vou deixar esses endereços depois para vocês darem uma olhadinha. Mas eu tenho aqui Java, Runtime, Environment. Então, eu tenho aqui todas as versões do Java só para rodar os aplicativos ou os softwares, só para executar esses softwares aí na sua máquina. Então, como o Gaf é construído em Java, ele vai funcionar para Mac, vai funcionar para Linux e vai funcionar para Windows. Por isso que é uma grande vantagem trabalhar com ele. Ok? Vocês não vão ter problema aí de ter que trabalhar com ferramentas em paralelo, dependendo do propósito de vocês. Se o Gaf resolve, ele tem aí três plataformas bem comuns para vocês trabalharem. Então, aqui, na apresentação, eu coloquei o endereço do site, do Gaf e também do Java. Ok? Tendo esses dois, ele vai funcionar. Eu fiz uma apresentação, mas eu pretendo trabalhar mais com a ferramenta. Mas essa apresentação aqui eu vou deixar disponível para vocês, assim como a Karen também vai deixar disponível a apresentação que vai ficar mais para o final. Então, dá para perceber aqui por essa apresentação que tem bastante coisa para falar sobre a ferramenta e nós temos que, de certa forma, trabalhar por prioridades ou trabalhar de uma maneira organizada. Então, quando eu estiver falando, por exemplo, de um menu, que é essa parte aqui de cima, né? Deixa eu colocar um destaque aqui. Se eu estiver falando, por exemplo, do menu, eu vou querer dar uma ênfase para essa parte, então, não quero que a tela fique tão poluída como está agora. e para isso acontecer é mais fácil eu trabalhar diretamente na ferramenta, tá? Essa apresentação que eu montei aqui tem mais a função de vocês consultarem se vocês quiserem sem necessariamente assistir o vídeo. Então, eu vou trabalhar diretamente com o GIF aqui. Deixa eu tirar a minha apresentação. Vou abrir aqui o GIF. Então, está aqui o GIF. se eu fechar ele, né? Deixa eu fechar aqui. Abrir ele novamente ele vai aparecer aquela tela de boas-vindas que eu tinha mostrado ali na tela inicial. Então, aqui a tela de boas-vindas o que eu tenho? Eu tenho projetos recentes eu tenho novos projetos e abrir redes, né? E eu tenho também amostras. Nessas amostras isso aqui, tudo a partir da instalação essas amostras elas vêm com o pacote. Então, olha só para quem assistiu aquele filme Os Miseráveis que é aquele musical tem um exemplo do filme e essa rede que aparece aqui é sobre as cenas que os personagens aparecem juntos. Então, veja só eu tenho algumas algumas bolinhas eu vou chamar inicialmente assim eles são nós ou vértices e eles representam nesse caso específico aqui representam pessoas no caso os personagens do filme tá? Aqui não dá para perceber ainda porque não está o texto mas a partir do momento que eu colocar o texto aqui label, label ok deixa eu só ajeitar um pouquinho essa fonte para não ficar tão ruim bom, aqui eu já consigo perceber os personagens do filme e esses círculos esses nós eles tem tamanhos diferentes por quê? porque eles têm importâncias diferentes e aqui à medida como a gente atribui a importância eu vou associar com centralidade ok? O que seria centralidade para começar? É a quantidade de vezes que o Valjan por exemplo trabalha com outros personagens se ele tem essa importância aqui então é porque ele interage com outros personagens muitas vezes então como ele é um protagonista naturalmente ele aparece várias vezes ok? Outros personagens que aparecem bastante no filme tem ligação direta com o Valjan como é possível perceber aqui mas nem todos quando eu tiro a seta do mouse aqui de cima perceba que muda o destaque ok? Então dá para perceber aqui que o GF já começa a apresentar para mim uma coisa interessante que é uma possibilidade de análise focada no vértice ok? Cada círculo desse aqui é um vértice e cada linha dessa aqui é uma aresta os vértices estão representando os personagens enquanto as arestas estão representando ligações entre personagens então para cada cena que esses personagens contra-senam juntos essa aresta ela vai ganhando um número mais alto que tem a ver com a importância então assim quanto mais interagir com o personagem principal muito provavelmente vai receber mais importância porque o personagem principal aparece em muitas cenas ok? Dá para perceber que vários personagens assim mas eu tenho cenas que não envolvem o personagem principal por exemplo aqui nesse grupo eles aparecem algumas cenas juntos e por uma estratégia do filme por uma questão da história não interagem com o personagem principal e embora esse exemplo aqui venha no próprio pacote do Geff e seja um exemplo de um filme conhecido daria para fazer essa mesma situação com N casos aí então nós temos filmes eu já vi sobre o Titanic eu já vi sobre o Senhor dos Anéis redes prontas nós podemos montar a nossa rede e nós também podemos analisar outras coisas e aí a Karen vai nos ajudar em relação ao que tem sido o que tem sido pesquisado nas redes sociais e que vale a pena nós trazermos para a realidade de uma ferramenta como essa então ultimamente tem sido usado o Twitter como ferramenta para fazer pesquisa de detecção de discurso de ódio detecção de vulnerabilidades então nós temos N situações que nós podemos representar aqui com redes tá e eu vou mostrar para vocês alguns princípios para isso funcionar além da ferramenta ok então como eu tenho essa rede que vocês veem do filme ela já é uma rede bastante cheia de informação já vai ser possível trabalhar com algumas coisas da ferramenta antes de falar com vocês sobre o funcionamento da formatação eu já estava mexendo aqui embaixo com as fontes tá então agora eu gostaria de explicar para vocês o que acontece aqui esse T que aparece bem aqui no canto inferior esse T é para habilitar ou desabilitar o texto que vai ser exibido aqui na rede tá o texto que vai ser exibido na rede o T está desse lado aqui mais ou menos no meio da tela no canto inferior e eu tenho essa pasta aqui que são atributos tá então nessa pasta aqui eu posso escolher o que eu quero exibir na tela tá então eu posso por exemplo só mostrar a identificação dessas dessas desses vértices posso mostrar o nome ou posso mostrar atributos que eu já vou comentar na sequência que eu que estão relacionados com com os vértices tá eu também para as para as arestas eu tenho ID tenho que seria o número de identificação eu tenho o label que seria o rótulo e eu tenho aqui peso por que que eu tenho peso né esse weight aqui é porque eu tenho aqui um número de cenas que esses vértices no caso aqui esses personagens contracenam juntos então pode ser interessante que eu queira saber quantas cenas esse pessoal vai trabalhar no filme tá então eu daqui a pouco vou dar um zoom para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar as arestas mas geralmente fica bastante poluída a rede uma coisa que a Karen vai reforçar mais para frente quando nós estivermos trabalhando com com os dados do Twitter é que muitas vezes nas nossas pesquisas nós não podemos identificar essas essas entidades ou esses esses atores então seria bem interessante que lá no seu artigo você não colocasse o label que seria o rótulo e no nosso caso que representa o nome do personagem seria interessante colocar só uma ID por exemplo essa ID então somente representa internamente o que está acontecendo com essa rede então eu não tenho como saber que o número 11 é o Valjan por exemplo ok e é assim que provavelmente eu faria os meus artigos sem identificar as pessoas envolvidas porque senão eu deveria prestar conta sobre o que está acontecendo o propósito da minha pesquisa pedir autorização para essas pessoas então essa parte que vocês estão vendo a rede ela tem vários símbolos aqui não vou trabalhar com todos mas aqui eu tenho a parte de formatação eu posso deixar essa letra tanto posso escolher outra fonte posso deixar já está em negrito posso deixar em itálico também posso aumentar o tamanho da fonte eu aumentei só um pouquinho aqui mas eu posso aumentar bastante então percebam que eu para cada rede quanto mais elementos tiver muito provavelmente eu vou trabalhar bastante com a fonte para identificar para não acontecer isso que está acontecendo agora que é ficar muito poluído ficar difícil de ler ok tem maneiras automatizadas aqui para organizar essa rede mas aqui é só uma questão de trocar a fonte então é bem mais fácil trabalhar aqui do que ter que reorganizar a rede só para não ficar as escritas sobrepostas tá deixa eu voltar aqui no nome que a nossa rede vai ficar mais bonitinha com a identificação dos personagens bom até aqui eu acho que é bem tranquilo a gente tem aqui nesse aqui está o grafo nós temos os dados aqui e aqui está a tabela na qual a gente se baseia para montar a rede tá então aqui eu tenho que o ID11 é o Valjan eu tenho algumas medidas a ver com ele como que eles se relacionam aqui tem o nós e aqui vocês estão vendo edges aqui é que estão os relacionamentos então aqui está dizendo que é o personagem de ID1 se relaciona com o personagem de ID0 o tipo aqui de relacionamento você tem direcionado e tem não direcionado o não direcionado que é esse caso aqui é quando você não tem uma ordem então quando as pessoas contra a cena eu não tenho uma ordem quando elas estão juntas na cena ela tem igual importância mas quando eu vou analisar dados do Twitter por exemplo eu sempre tenho alguma pessoa que está enviando uma mensagem e outra que está sendo mencionada nessa mensagem que ela está sendo marcada nesse tweet por exemplo então assim eu poderia fazer direcionado por quê? porque se o tweet é meu e eu marquei a Karen por exemplo eu tenho essa situação de direcionar essa mensagem para ela e se eu direciono eu consigo mapear se o Rono manda muitas mensagens se a Karen recebe muitas mensagens e como um todo nós conseguimos ver a interação desses dois desses dois ids dentro de uma rede social como o Twitter então aqui eu tenho essas possibilidades e mais para frente eu tenho aqui o peso que é esse weight aqui então para esse primeiro exemplo tem uma cena que eles contracenam juntos no segundo exemplo são oito cenas que eles contracenam juntos depois dez e assim por diante tudo isso que eu estou vendo nessa tabela eu vejo também dessa forma esse formato aqui de grafo que é para ajudar a gente a entender como que esses personagens então não só interagem entre si mas qual quais personagens eles têm mais importância nessa história naturalmente alguns personagens eles se destacam e como no caso do Valjan ele é a protagonista porque muito da história gira em torno dele tá então eu estou com a tela compartilhada aqui mas gostaria de perguntar Karen se tem alguma dúvida alguma coisa até aqui para responder senão eu vou continuar pode continuar no chat pelo menos não temos dúvidas até agora obrigado Karen então assim pessoal aqui eu tenho a rede aqui eu tenho os dados tá mas como que eu monto uma rede por exemplo são perguntas que eu pretendo responder na sequência mas eu vou mostrar um pouquinho aqui do geral dessa ferramenta e daqui a pouco eu vou trabalhar com um exemplo de coautoria tá então aqui eu estou trabalhando aqui eu tenho alguns menus tá aqui eu estou trabalhando com modos de visualização eu tenho aqui eu tenho essa visão geral eu tenho o laboratório de dados que eu trabalho só com aquela tabela para montar a minha rede e esse preview aqui geralmente eu vou trabalhar com ele quando eu já estou naquele processo de montar lá o meu artigo e eu quero que tenha uma aparência mais digamos assim apresentável então eu vou fazer organizações aqui configurações vou organizar esses elementos numa certa disposição aqui para poder deixar o mais claro possível tanto para interpretação minha quanto de um possível leitor desse meu trabalho tá então aqui eu posso colocar a identificação né dos nós tá então aqui eu vou regular as fontes como vocês já viram lá na parte do overview eu consigo trabalhar aqui também mas eu prefiro sempre voltar aqui no overview porque ele tem mais opções e vou trabalhar no preview só quando eu estiver finalizando o meu trabalho tá então no overview aqui é onde a gente passa a maior parte do tempo porque essa parte do laboratório de dados aqui eu também tenho aqui no overview ok bom aqui na esquerda no canto superior esquerdo eu tenho aqui aparência então aqui eu consigo fazer algumas configurações para nós eu consigo fazer algumas configurações também é para as arestas tá então cada vez que eu tiver que eu quiser trabalhar com cores por exemplo eu provavelmente vou trabalhar por aqui tá bom posso trabalhar com um grupo e trocar a cor posso então eu tenho aqui a ferramenta de selecionar ah professor eu de repente trabalhei aqui dando um zoom eu não acho mais as coisas na tela ou a rede ficou muito para baixo então eu tenho essa mãozinha aqui ó que ela vai arrastar tá eu estou clicando aqui com o botão direito para poder arrastar tá para posicionar as coisas na tela então supondo aqui que eu perdi a minha rede para centralizar eu tenho essa lupa aqui tá então eu tenho várias configurações para fazer aqui que somente são de aparência daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre as centralidades para mostrar como que ele faz esse cálculo aqui e como que ele apresenta alguns atores com essa esse círculo maior que no caso aqui ele tem uma maior importância tá outra coisa aqui que eu vou trabalhar é com o layout esse layout essa apresentação aqui ele tem a ver com um tipo de agrupamento tá então eu tenho aqui alguns tipos de agrupamento vocês estão vendo que cada vez que eu coloco aqui para rodar ele tá contraindo né porque esse layout aqui é de contração aqui eu já tenho uma organização que ele é é um processo contínuo então ele continua rodando veja que ele ficou cada vez mais é apinhado as informações ficou cada vez mais sobreposto né eu não gostei muito desse aqui essa é uma variação também que ele tá tentando separar os objetos outra forma aqui de trabalhar também como a minha rede ela expandiu e eu perdi um pouco o controle aqui eu tenho esse objeto da lupa para voltar a visualizar a minha rede aí de uma maneira mais adequada então percebam que daquela daquele layout inicial eu já gerei alguns outros layouts para apresentar essa rede alguns desses layouts podem ser baseados em agrupamento e outros não mas por enquanto eu vou trabalhar só com isso aqui ah esse no overlap aqui deixa eu colocar um contraction e depois eu vou colocar um overlap que a tentativa dele é que não fique as informações sobrepostas tá então eu tenho no contraction aqui que fica cada vez mais sobreposto e no no overlap eu cliquei uma vez aqui só ele já separa então tudo isso aqui eu estou trabalhando com apresentação da rede ok bom tem muita coisa para trabalhar aqui para mostrar mas eu gostaria de entrar numa parte aqui anterior a rede que é preparar os dados para serem exibidos aqui e aí logo logo eu vou pedir ajuda para Karen para contextualizar as redes sociais então pessoal essa essa rede que eu tenho aqui já estava montada mas vamos imaginar que vocês queiram montar a rede de vocês então eu peguei essa rede de coautoria para brincar um pouquinho aqui e é um exemplo que eu quero trabalhar com vocês deixa eu ver deixa eu aumentar bastante a fonte aqui então eu quero colocar aqui trabalho com a Karen então o primeiro vértice é Ronan a Karen nós temos o nosso representante maior do grupo de pesquisa o professor Rodrigo não é Karen? exatamente mais um exemplo aí vamos colocar a Raquel que trabalha com discurso de ódio em rede social ótimo então assim nós temos aqui quatro atores quatro vértices para essa rede então a primeira coisa aqui eu tenho vértices e tenho esse número quatro se eu quisesse fazer cinco atores eu não só mudo o número aqui em cima como eu coloco uma quinta pessoa tá eu vou colocar aqui a Luana por exemplo que trabalha com o nosso grupo de pesquisa poderia colocar outras pessoas sim tá mas por enquanto eu tenho esses cinco personagens digamos assim nessa nossa rede de coautoria tá as arestas numa rede de coautoria geralmente elas exprimem a quantidade de vezes que esses autores trabalharam juntos então aqui num primeiro momento eu tenho que o Ronan que é identificado como um e a Karen que é identificado como número dois trabalharam em cinco artigos tá aí o Ronan trabalhou com o Rodrigo que recebe o ID três o Ronan trabalhou também com a Raquel e a Karen trabalhou com o Rodrigo então esse é um exemplo aleatório aqui mas mostra que nesse exemplo da coautoria nos mostra que é possível que nem todos os autores aqui trabalhem juntos mas por exemplo o discurso de ódio é um um tema em comum pra esse grupo então naturalmente existem trabalhos que podem ser que todo mundo trabalhe junto como pode ser que só uma parte desse grupo trabalhe em determinado momento então analisando isso como um todo vai ter alguns autores que vão receber um destaque porque eles participam mais da produção de artigos do que outros pelo menos pra esse contexto aqui do discurso de ódio eu poderia ter outras situações aqui poderia mas olha só eu vou salvar essa rede aqui então aqui tá o caminho eu tô usando aqui o notepad plus plus né o notepad mais mais isso aqui é um bloco de notas normal pessoal eu só uso esse aqui porque como eu programo ele é mais interessante do que o bloco de notas comum tá então aqui você pode usar qualquer ferramenta que vai trabalhar com texto que você vai conseguir obter esse resultado aqui aí pessoal lá no Gaf o que acontece eu tenho algumas opções pra trabalhar com rede e eu quero trabalhar aqui com um projeto novo não quero salvar vou tentar trazer uma rede pra cá import database é de list opa não é isso aqui spreadsheet tá o Gaf ele trabalha com vários formatos de arquivo então dependendo do formato que você vai trabalhar tem um caminho mais interessante pra você adotar tá eu tô trabalhando aqui com CSV mas nada mais é que esse arquivo de texto ele só tem essa configuração aqui diferente pra entender o que é um vértice e como que esses vértices se relacionam tá então esse formato aqui é um CSV eu já salvei essa rede de coautoria quando eu abro aqui no no Gaf dá pra perceber o seguinte eu tenho aqui os vértices exatamente como foi colocado lá no exemplo posso fazer essa conferência aqui essa seria a nossa rede pra esse exemplo tá deixa eu dar uma configuradinha nela que é um pouco mais interessante é deixa eu parar aqui senão ele não deixa eu do trabalho então veja que mesmo ele tentando organizar um pouquinho aqui os dados ele pode ficar alguma coisa sobreposta daí você consegue trabalhar com esses detalhes aí de uma maneira manual ou você pode usar aí uma outra uma outra formatação pra ele evitar essa sobreposição né então tem por exemplo aqui o No Overlap ele ajudaria nesse nesse aspecto mas ele tem um foco aqui mais no rótulo tá bom eu tenho os atores dessa rede aqui deixa eu aumentar um pouquinho essa fonte pra ficar mais interessante então eu tenho aqui essas essas opa essas redes aqui ele está misturando aqui a as arestas deixa eu ver aqui label label pronto então eu tenho essa rede aqui ó eu tenho esses personagens aqui no caso o ano a versão essa lista aqui ela veio ela tá estranha aqui deixa eu importar de novo eu tenho aqui nodes list matrix nodes table deixa eu ver se é esse aqui cada vez que vocês vão importar vocês tem como os formatos de arquivo eles são diferentes pode ser que vocês é precisem fazer algum ajuste tá então aqui ó eu importei como lista de adjacência só que essa lista ela é sequencial né então eu tenho só as arestas pra trabalhar não tenho o todo né matrix que deveria ser nodes table vamos ver se ele vai funcionar não se eu pegar essa mesma essa mesma tabela e tentar trabalhar aqui na parte do do workspace o que que eu tenho aqui eu tenho os vértices eu tenho os alvos tá e eu poderia trabalhar aqui ele confundiu aqui quando eu trouxe o arquivo né vamos ver se ele agora ele entende né eu tenho vértices e tenho coma que são os vértices ele tá talvez aqui a versão que eu acabei de atualizar ele tá ele pode estar confundindo mas eu vou continuar aqui com a parte do laboratório de dados pra mostrar pra vocês que ele é é tranquilo de trabalhar então assim eu tenho nesses nós eu tenho a identificação deles aqui no label eu tenho o rótulo tá então o que eu poderia fazer aqui se eu quisesse trabalhar exportando essa essa lista deixa eu ver aqui se ele exportou certo não exportou exportar eu tenho aqui curso de introdução eu vou colocar aqui coautoria vou salvar como CSV mesmo espero que ele entenda agora quando eu abro esse CSV deixa eu mostrar pra vocês aqui eu posso abrir no Excel ou numa num arquivo de texto que é bem tranquilo tá então o que que ele faz aqui ele tem essa organização id label o time set seria o tempo mas pra nós aqui não é interessante então eu tenho uma lista aqui de vértices tem uma lista também das arestas aqui por algum algum defeitinho dessa versão do Gap que ele tá fazendo uma confusão dos nós com as arestas mas aqui eu poderia limpar todas essas informações aqui deixa eu ver se eu ó eu posso deletar essas informações e eu posso criar a minha rede aqui então eu vou criar aqui um novo projeto só pra não misturar com essa informação vou criar um novo projeto venho aqui pra parte do laboratório de dados vou adicionar um nó no caso Ronan posso colocar aqui mais um nó Karin e assim por diante depois eu começo a acrescentar as arestas e aqui nas arestas eu posso ter direcionado ou não direcionado que eu já expliquei e aqui eu tenho um source node que seria qual o vértice de partida e aqui o target node qual que é o vértice de destino então eu poderia fazer essa configuração da rede aqui por dentro também tá bom com tudo isso pessoal essa configuração aqui da rede o que que dá pra fazer quero mostrar aqui na rede como que a gente quero mostrar aqui no navegador como que a gente trabalha com os dados do twitter pra montar uma rede dessa tá então aquele arquivo csv ou uma matriz enfim eu posso trabalhar com diversos formatos de arquivo só tenho que ver o que o GF entende tá e trabalhar respeitando isso mas eu tenho essa ferramenta aqui ó twitter search eu instalo ela aqui eu tô trabalhando com o google collab aqui ele trabalha com a linguagem pipe então não há aquela dificuldade de eu instalar e configurar o ambiente você pode usar aqui direto basta ter uma conta do gmail então aqui eu instalei e aqui eu quero dar um destaque que eu e a Karen estamos trabalhando com uma hashtag pra mostrar pra vocês aqui que é o todo mundo joga tá então pense no seguinte na seguinte situação tem N tweets a respeito dessa hashtag todo mundo joga tá então eu quero saber por exemplo quem que tá mencionando essa hashtag tá que pessoas são marcadas nessa hashtag quando as pessoas estão comentando sobre esse tópico Karen se quer aprofundar um pouquinho mais essa hashtag do todo mundo joga aí pro pessoal entender quero eu acho que eu nem vou mostrar minha apresentação porque é bem rápido era só coisas pra pontuar eu não esqueci de falar mas então eu trabalho no mestrado eu comecei a trabalhar com ativismo de mulheres gamers nas redes sociais então eu tava analisando publicações no Instagram no Facebook no Twitter aí quando o Rona me convidou pra administrar essa oficina a gente tava pensando em trazer um estudo de caso de alguma coisa que tivesse que eu tivesse envolvida mais profundamente daí eu fui pesquisar algum tema que tivesse bastante atual e que tivesse causando bastante repercussão nas redes sociais pra quem não sabe as redes sociais é um ambiente onde acontece muita mobilização política então da mesma forma que eu comentei a nossa colega Raquel que estuda discurso de ódio no WhatsApp eu tava pesquisando essas mulheres que são protagonistas desse ativismo no mundo gamer né mas eu também olho pra outros nichos então o mundo das histórias em quadrinhos o mundo da cultura pop e aí olhando pra esse mundo gamer eu lembrei de um movimento que tá acontecendo desde o ano passado que se chama Todo Mundo Joga ele é ele foi pensado por uma empresa a Lenovo que produz notebooks periféricos então tudo que é usado pelos gamers ela produz e tem a parceria de outras outros veículos de imprensa voltados pra esse nicho também então tem o Dnme que produz entrevistas com pessoas que promovem a inclusão então é hashtag todo mundo joga e tem o envolvimento de vários atores políticos então tem influencers tem tem mulheres que são apresentadoras de competições esportivas de games competições profissionais tem a comunidade das pessoas com algum tipo de deficiência física que advogam por mais acessibilidade nos games e todos os eventos oriundos desse nicho tem a comunidade de mulheres gamers que eu estudo que quer mais espaço mais inclusão melhores condições pra trabalhar nessa área pra serem jogadoras profissionais pra serem apresentadoras de competições pra serem streamers e também tem a comunidade negra que a gente acha que como esse nicho ele é majoritariamente branco por vezes a gente não enxerga mas tem uma comunidade de uma comunidade negra de pessoas gamers que é muito forte muito engajada e aí olhando pra essa hashtag como eu falei ela tá acontecendo desde o ano passado mas eu até comentei quando eu sugeri pro Ronaldo eu falei eu acho que eles perderam um pouco o fôlego e daí nessa última semana teve um evento bem grande com várias celebridades e eu falei vamos olhar pra isso né e a nossa ideia é como é que funciona no Twitter tem essa campanha que é como eu falei é promovida por essa empresa de notebooks e periféricos e ela começa a promover ações e discussões no Twitter e vai marcando esses influencers essas pessoas que são convidadas pra fazer parte da campanha isso a gente já esperava encontrar ter ali um grande nó que é a Lenovo e outros nós menores que são desses influencers desses representantes de todos esses grupos que estão lutando por mais inclusão e aí esses influencers eles eles marcam novamente a Lenovo eles respondem os tweets eles eles criam novos tweets marcando a Lenovo e aí os fãs dessas celebridades desses influencers eles respondem curtem dão retweet eles de alguma forma engajam e aí e marcam esses influencers e marcam esse e marcam a Lenovo então era isso que a gente estava esperando encontrar esse nó grande esses nós menores em volta e outros atores menorzinhos que são esses seguidores esses fãs e aí a gente teve uma surpresa né tinha uma pessoa num desses nós que a gente não estava esperando encontrar e enfim se você quiser continuar daqui pode ficar à vontade que depois eu explico porque que a gente se surpreendeu eu vou tentar ser mais rapidinho por causa do nosso horário porque eu gostaria que você contextualizasse melhor para o pessoal entender a importância do que a gente está fazendo né nessas pesquisas então aqui esse código pessoal eu peguei da própria ferramenta fiz algum ajuste mas a a ideia principal aqui é você tem N ferramentas para você pesquisar no Twitter para você extrair esses tweets para você montar essas redes para depois serem analisadas como com ferramenta como por exemplo o GIF para poder achar esses influencers que de fato se destacam artistas movimentos e por aí vai tá então assim essas poucas linhas aqui o que que eu estou fazendo o que que o por trás disso a primeira coisa é muito difícil você fazer pesquisa no Twitter sem acesso devido então a primeira coisa que você vai fazer é entrar no Twitter developer ou no academic research e pedir autorização para você pesquisar por que que é importante você não pode sair divulgando tweets das pessoas a identidade das pessoas só porque ela está na internet você precisa de autorização você precisa de uma série de requisitos para você publicar determinada notícia porque está no Twitter que eu vou usar isso de uma maneira descuidada então quando você vai preencher essa conta de desenvolvedor ou de acadêmico você preenche várias perguntas que são a respeito do por que que você está trabalhando com isso o que que você pretende divulgar órgãos do governo que você vai prestar a conta então tem uma série de coisas aqui e depois de várias rodadas de pergunta pode ser que o teu acesso seja autorizado ou não aí nós temos uma versão gratuita que é uma versão inicial desse developer que são 500 mil tweets atualmente aí tem uma versão aqui que é elevated que daí são 2 milhões de tweets por mês e o acadêmico 10 milhões então se você é um acadêmico você está fazendo o seu mestrado ou doutorado e você pretende coletar tweets você não vai conseguir ter um bom trabalho se você deixar em cima da hora porque você tem uma cota de coletas para fazer e dependendo do nível de acesso que você tem você não vai conseguir acessar coisas digamos assim lá quando foi criado o twitter dependendo do nível de acesso você não vai conseguir acessar você vai conseguir acessar coisas recentes e provavelmente nessa cota aí de alguns milhares de tweets ou alguns poucos milhões quando nós temos uma hashtag como por exemplo essa todo mundo joga esse espaço essa cota que nós temos mensal pode ser bem pequenininha então aqui eu tenho a primeira coisa eu já fiz uma conta já passou geralmente alguns dias para eles aprovarem o seu acesso e aí você consegue começar a trabalhar com linguagem de programação para automatizar o processo de você coletar os tweets então aqui nós colocamos o todo mundo joga aqui são senhas que você recebe quando você tem o acesso específico de desenvolvedor ou de acadêmico tá então aqui são chaves e senhas ok e aí basicamente o que ele está imprimindo aqui embaixo são os tweets da hashtag todo mundo joga ou só do todo mundo joga pensando naquelas pessoas que podem ter esquecido a hashtag então a gente já colocou os dois tá então veja só nós temos aqui no primeiro ó Fabrício SDW tweetou essa noite não sairá da minha cabeça isso continua na próxima linha aqui estar ali no palco falando da minha experiência no todo mundo joga ao lado e esse texto continua porque aqui na programação que eu fiz era para ser uma coisa mais breve mas eu posso exibir esse texto completo tá outra coisa que dá para fazer aqui é esse Fabrício SDW marcou quem ele colocou a hashtag todo mundo joga mas aqui embaixo a gente já vê que ele marcou a Camilota XP Karen você quer falar um pouquinho sobre essa interação quero é muito legal porque eles estão marcando os dois são influencers o Fabrício ele ele é cadeirante e ele é gamer e ele advoga por essa causa da acessibilidade nos games e a Camilota ela é uma apresentadora de um jogo chamado Free Fire que é um dos jogos mais badalados do momento ela apresenta competições ela tem ela apresenta um programa de games na rede TV enfim aí vai aparecer mais outras pessoas vai aparecer o Akanda Streamers que é um coletivo de streamers e jogadores profissionais negros vai aparecer o Machadinho que também é cadeirante também advoga pela causa ele tem um ele tem um canal no SBT Games então ele tem uma repercussão bem grande então a gente vai ver várias interações desses influencers e daí vai aparecer os fãs dessas pessoas também que marcam os seus ídolos mas eu acho que o que é mais interessante pra gente ver são esses influencers essas celebridades gamers conversando entre si nos tweets marcando umas às outras Obrigado Karen então assim se a gente fosse trazer essa situação aqui pra uma rede deixa eu criar um projetinho novo então eu teria aqui vou acrescentar um nó então cada nó poderia ser um daqueles influenciadores então eu tenho aqui eu tenho o Fabrício é um nó eu não vou fazer todos pessoal porque aqui a ideia é mostrar só o básico dessa ferramenta porque tem muito potencial e a gente tem pouco tempo então eu tenho aqui o Fabrício eu tenho aqui o Fabrício quando marca aqui a Lenovo que é um outro ID tá então eu vou acrescentar mais esse nó eu não vou fazer muitos nós pra gente poder ver essa rede mas eu acho muito interessante vocês verem o processo eu consigo fazer isso tanto num arquivo de texto consigo fazer isso numa tabela do Excel eu consigo fazer isso dentro da ferramenta tá aqui no Python eu posso automatizar esse processo mas eu quero mostrar pra vocês que isso é possível fazer mesmo com pouco conhecimento de programação ok então aqui Lenovo o Fabrício que eu já coloquei lá ele marca a Camilota XP vou colocar aqui Camilota e aí eu vou colocar mais um aqui só pra encerrar essa parte que seria por exemplo esse aqui ó eu tenho Mad Mary XD e vou colocar aqui ela também é um nó só que quando ela tweeta ela marca esse Zill Flow e eu tenho aqui seria Zill Flow né eu acho que é Zill Flow e o Wakanda Streamer isso olha eu tenho esses nós aqui mas em nenhum momento eu tô dizendo aqui como que eles se relacionam porque aqui eu só tô declarando os participantes dessa conversa aqui nas arestas é que eu começo a dizer quem que conversou com quem então por exemplo se eu posso marcar sempre direcionado porque no caso o Fabrício ele é um influencer ele dispara muitas mensagens tá se uma pessoa retuita uma conversa dele tudo bem ou responde um tweet dele ótimo mas geralmente o que acontece como são ações comerciais ações de marketing então uma pessoa vai marcar várias outras então o Fabrício aqui em algum momento ele marcou a Camilota e dessas celebridades é interessante pontuar que elas sempre marcam a Lenovo sempre a Lenovo não necessariamente ela apesar de ela ser quem promove a campanha ela não vai marcar todos os influencers no mesmo tweet por exemplo ela pode marcar individualmente mas todos eles enquanto estão participando da campanha estão marcando a Lenovo que é quem digamos contratou eles para participar da ação como aqui os vértices esses atores eles sempre tem uma ligação dois a dois para poder marcar a Camilota mais a Lenovo eu tenho que fazer duas vezes esse processo aqui então vou colocar aqui o Fabrício marcou a Camilota num primeiro momento e num segundo aqui a Lenovo porque eu quero saber quem que de repente disparou mais mensagens né seria um exemplo deixa eu pegar aqui esse Mad Mary pegou deixa eu marcar esses aqui para encerrar nós estamos com o tempo apertado então já vou encerrar aqui vou deixar também o contato nosso para vocês continuarem aí mandando perguntas essas coisas porque o nosso tempo de fato é bem curto para tanta coisa né nós temos aqui Silphiol e temos aqui a aresta também do Arcanda Streamer vou voltar para o overview aqui então essa seria a rede só desse exemplo que eu acabei de tratar ok então quando eu coloco o texto aqui posso escolher aqui um um layout mas veja só eu não tenho nem ligação entre eles porque eu fiz tanta tão poucas arestas que eles não não aqui eu tenho na verdade duas redes por causa disso tenho dois grafos tá porque eles não tem não é não seria um componente só né ou seja todo mundo ligado com pelo menos alguém do mesmo grupo ok então eu tenho uma mensagem só que eu registrei inclusive aqui eu tenho eu tenho uma rede direcionada aqui vocês não vão conseguir ver se eu não melhorar essa visualização aqui mas eu tenho as setinhas aparecendo tá eu vou desligar o texto aqui pra vocês verem que elas existem tá então assim eu como a mensagem nesse caso aqui partiu da Mad Mary XD pro Zilph LOL e pra Wakanda Streamer então eu tenho esse direcionamento se eu estivesse falando por exemplo de contracenar não tô medindo as conversas eu tô medindo a quantidade de cena que as pessoas participam juntas que é o caso do filme Os Miseráveis então naquele exemplo não há necessidade de eu fazer uma rede direcionada então depende muito do que você quer fazer se você quer saber quantas vezes esses influencers marcam as pessoas quanto que a gente até trouxe esse exemplo né Karen dos influencers num tema de jogo pra não entrar em polêmica mas o que a gente tá mostrando aqui pra vocês é comumente usado pra analisar posts tweets políticos tá tweets políticos provocações sabem quando vocês manobras de marketing etc desculpa Karen pode falar isso quando a gente vê aquelas aquelas imagens no twitter de que tem um determinado tema sendo discutido assim tipo sei lá algum político falou alguma coisa aí aparece lá tudo isso aqui que movimentou a rede é bolsonarista tudo isso aqui é da esquerda é basicamente assim que a gente consegue descobrir que assunto que tá polarizando tanto as conversações nas redes sociais e aí até Karen aqui na nossa rede nós temos essa polarização aqui é por falta de exemplos mas quando nós temos muito muitos exemplos nós percebemos que algumas pessoas elas são agrupadas juntas porque elas tem provavelmente muitos assuntos em comum e política tem isso às vezes tá falando bem às vezes tá falando mal mas o importante é essas pessoas estão falando do mesmo tema por isso que elas elas têm esse agrupamento por algum tipo de identificação tá no caso do filme ficou mais claro isso do que nesse exemplo justamente porque aqui a ideia era fazer um passo a passo mas rede de coautoria acontece isso também eu nem sempre vou trabalhar com todos os membros do meu grupo de pesquisa mas de certa forma essa é uma rede só por causa dos temas em comum ok quando eu tenho essa análise pra fazer o que que o meu grupo de pesquisa está fazendo e aí eu dividi dividindo em sub temas eu tenho pequenos grupos mas eu tenho uma rede conexa agora em tweets políticos eu também tenho uma rede conexa tenho um único elemento aqui mas esses grupos aparentemente eles têm uma separação e essa separação é por conta da identidade que eles têm entre si então é um tema em comum pelo excesso de tweets e retweets e marcações como a gente está mostrando pra vocês aí dos influencers então eles começam a ficar claro aqui pro algoritmo que existem semelhanças e por conta dessas semelhanças uma pessoa que está num determinado grupo não deveria estar no outro grupo porque você tem uma análise de semelhança e uma análise de semelhança pra você separar as coisas bom eu vou mostrar o último código que eu fiz e que eu posso deixar disponível pra vocês mostrando aqui sobre a Lumena que é uma influência eu achei que a gente não ia falar da Lumena hoje por causa do tempo é eu não vou não vou estender aqui mas eu só quero mostrar o código aqui pra vocês que eu posso buscar não por um tema mas posso buscar por uma pessoa tá então o código vai mudar um pouquinho e aí eu posso fazer um mapeamento dos posts dessa pessoa então assim pra não entrar em detalhes de política eu poderia por exemplo trabalhar com os ministérios né o que o ministério da saúde tem postado na internet é o mesmo esse mesmo código aqui que eu estou mostrando pra vocês na tela e a partir desses tweets eu consigo extrair as pessoas que estão sendo marcadas e aí a gente consegue começar a montar uma rede e a rede é interessante o seguinte quanto mais elementos eu tenho mais interessante e mais complexo é de trabalhar com as redes com poucos elementos que foi o caso aqui eu consigo entender como que elas funcionam mas eu não consigo aplicar análises muito profundas em cima disso né que seria interessante nós fazermos isso num momento posterior o Visone que é uma ferramenta que faz a mesma coisa que com o Gaf também lê o mesmo tipo de arquivos que o Gaf também monta a rede mas eu acho ele mais interessante quando você quer fazer um estudo mais aprofundado de quem é mais influente que outro então geralmente nesses tweets políticos geralmente tem um perfil não necessariamente é o perfil de um político mas tem um perfil que pode ser inclusive um robô que ele tem destaque porque ele dispara muitas mensagens com determinado tema e eu consigo chegar nessa conclusão se é um robô ou não dentre outras características se destaca então essa análise de rede social ok essa análise de rede social é um negócio que é muito antigo mas hoje nós estamos usando bastante para fazer essas análises captar discursos como por exemplo de ódio ou mapear essas estratégias de marketing para ver qual que é o perfil do público que elas estão impactando ok Karen você quer complementar acho que a gente já tem que encerrar por causa do nosso horário eu quero eu vou falar da Lumena e já vou encerrar minha fala porque que essa foi a surpresa quando a gente estava pesquisando e o que que acontece quando nesse último evento que rolou toda essa repercussão da campanha todo mundo joga a Lumena foi convidada a Lumena é aquela participante do último BBB que virou meme com o dedo na cara enfim várias outras situações e ela foi convidada para esse evento para ser DJ e aí como eu estava falando a gente esperava ver essa movimentação da Lenovo para os influenciadores gamers e para os fãs dos influenciadores mas a nossa surpresa é que teve muito tweet falando da Lumena então era muitos tweets com foto das pessoas tirando foto com a Lumena marcando a Lumena revivendo os memes da Lumena então o que eu acho mais interessante assim é que a ferramenta ajuda a gente a ver coisas que a gente não estava esperando ver então ela coloca ali todos esses dados que no primeiro momento está oculto para a gente porque a gente vai muito esperando ver alguma coisa então como eu sou ativista como eu estudo ativismo eu estava esperando ver muitos tweets levantando essa hashtag e engajado nesse movimento de inclusão e ver os memes da Lumena não era algo que a gente estava esperando e a ferramenta mostrou isso para a gente que se a gente conseguisse mostrar aqui o mapa provavelmente ia ter ali a Lenovo muito grande os influencers também e a Lumena também um nó muito grande então eu acho que a ferramenta só complementa todo o nosso processo de pesquisa e é muito interessante para todo mundo que puder e tiver interesse e se aprofundar porque é bem bacana é peça assim sempre ajuda eu acho que para esse tema é difícil você pesquisar sozinho porque são muitos passos aqui e por exemplo a Karen ela tem bastante know-how em questão desses movimentos dentro das redes sociais eu já sou mais da computação então basicamente extraio essas informações aí mas juntos nós fazemos análises que sozinho sozinhos a gente não conseguiria perceber e esse grande volume de dados é muito importante a gente colocar esse também ao mesmo tempo que esse grande volume de dados pode nos ajudar a perceber movimentos como por exemplo cancelamento ou algum discurso tocando aí no tema vulnerabilidade a gente consegue ver isso mas para alguns temas específicos quanto mais informação mais difícil é a gente conseguir entender a dinâmica daquela situação que nós estamos estudando então tenha diferentes perspectivas conte com seus amigos colegas orientadores para se debruçar sobre essas coisas e tentar tirar alguns insights ali juntos tá as ferramentas que eu passei para vocês elas são um meio nada substitui aquele raciocínio que você vai ter de mapear quem que é o mais importante e explicar o porquê é aqui que entra o pesquisador e não tem ferramenta nenhuma que nos substitua então espero que vocês tenham gostado vou pedir então para a Vilma colocar o nosso contato no site ou né qualquer ferramenta que for disponibilizada aí para que nós possamos continuar esse contato caso vocês queiram e queria agradecer muito aí o comitê organizador a Karen novamente a Vilma que está aí conosco e também agradecer todos que assistiram ok eu sei que o tempo é bem curto para ver bastante coisa mas é por isso que a gente chamou de introdução se vocês quiserem continuar esse tema contem conosco vamos procurar fazer o que for necessário para que vocês consigam atingir os objetivos de vocês no menor tempo possível porque a gente sabe que o tempo é bastante curto para quem é pesquisador nós não podemos fazer tudo sozinhos e a gente precisa contar com pessoas com conhecimentos complementares então contem conosco obrigado está mutada Vilma opa perdão agora sim nós temos um tempinho agora para as perguntas né mas antes das perguntas já gostaria de agradecer a doutora Ana Karen e ao professor Renan por ter aceito o convite de estar aqui conosco nesse final do dia dividindo um pouco do conhecimento de vocês com essa temática particularmente eu não conhecia essa ferramenta e aproveitei bastante aqui o máximo de informação possível né de vocês e com certeza também foi muito proveitosa para todos aqui que assistiram também então vamos lá vamos lá para a primeira pergunta é da Tânia né obrigada Tânia pela pergunta a Tânia gostaria de saber se ela consegue fazer um curso mais aprofundado né sobre o software sobre a ferramenta GEF eu não lembro agora de um curso em aberto sobre GEF mas nós temos percebido no nosso grupo de pesquisa que é o Infomedia a necessidade de aprofundar em cima desse tema então creio que nós façamos uma nós conversamos sobre um curso de extensão justamente para dar uma aprofundada nesse tema porque de fato quando nós trazemos o objeto de estudo para dentro das ferramentas exploramos coisas diferentes então a melhor forma de estudar isso é trazer um estudo de caso para de fato ajudar o pesquisador a ter alguns insights ou organizar esses dados de maneira que ele consiga entender padrões que só são possíveis de perceber quando você organiza isso numa rede então queria deixar nosso contato aí para você Tânia e obrigado por não só assistir mas por mandar a pergunta provavelmente nós vamos trabalhar com um curso de extensão sobre isso ainda esse ano nós já temos amadurecido essa conversa mas assim você também pode procurar na internet sobre análise de rede social você também pode encontrar como ciência das redes que é um nome que está que é mais novo que resolver englobar todas as situações aí deixa eu explicar melhor nós temos na sociologia é chamado de análise de redes sociais na química tem outro nome na informática é estudo de redes ou de grafos então assim vários campos da ciência têm estudado esse tema só que assim basicamente esses temas se complementam então ultimamente estão chamando de estudo da ciência das redes justamente para englobar o conhecimento de áreas do conhecimento distintas então assim você vai encontrar por outros nomes e você também encontra outras ferramentas aqui eu nem nem deu tempo de trabalhar com de eu apresentar o Visone né eu estava apresentando as ferramentas mas você tem o Visone você tem Pajec é outra ferramenta mas assim tem muitas ferramentas que você pode trabalhar para visualizar os dados e para quem é da área de informática ainda tem ferramentas que são nada mais são do que bibliotecas para você não ter que fazer o cálculo de agrupamentos ou das redes aquele Twitter search que eu mostrei não fui eu que desenvolvi é uma biblioteca e eu chamo essa biblioteca só para extrair os tweets e aí claro reforço que nós precisamos de permissão para isso senão não funciona então Tânia eu queria deixar bem livre para você nos acompanhar entrar em contato conosco para daí nós organizarmos e caso a gente venha fazer esse curso logo você já poder aprofundar eu tenho uma pergunta pessoal aí mas tem mais uma aqui da Daiane ainda está perguntando né para usar o Gap precisa saber um pouco sobre programação ou não necessariamente não para o uso do Gap o que precisa entender o que que são os vértices aí do seu estudo de caso o que que são vértices que são pessoas são atores são influenciadores são ativistas são políticos geralmente são esses os vértices podem ser coisas mas eu não quero complicar aqui o meu exemplo e aí as arestas são como que eles interagem entre si se é um filme pode ser a quantidade de cenas que eles aparecem juntos se são tweets políticos então o que que representa essa aresta representa quando que um ataca o outro representa quando um marca o outro para fazer propaganda do governo ou de um de um determinado político no sentido de fazer campanha para ele então Gap não não te exige conhecimento em programação para usar agora se você pretende usar como pesquisadora aí eu já vou fazer um alerta as medidas de centralidade de agrupamento nada mais é que representam elas são fórmulas matemáticas nós fazemos ali a programação justamente para poder visualizar isso tem que ficar calculando coisas no papel então assim para explicar alguns fenômenos é mais interessante que você também domine a teoria por trás daquilo então por exemplo quero colocar eu quero descobrir qual que é o destaque de um determinado político e para isso eu vou usar uma medida de centralidade como por exemplo a de grau que é a mais comum então quanto mais essa pessoa for mencionada por outras pessoas maior vai ser a centralidade de grau dela então assim o que que seria a centralidade de grau é basicamente só somar quantas vezes as pessoas mencionaram esse político mas tem outras medidas de centralidade que não são tão fáceis e aí nem quero entrar aqui num nível de detalhamento mas só para resumir um exemplo na rede de coautoria eu e a Vilma nunca trabalhamos juntos mas vamos colocar esse exemplo que a Karen e a Vilma já trabalharam juntos já isso é verdade é verdade como eu já trabalhei com a Karen e a Karen já trabalhou com a Vilma então a Karen ela recebe uma centralidade maior na nossa rede aqui de intermediação porque para eu conversar ou para eu interagir com a Vilma só seria possível se eu conhecesse a Karen então assim eu estou colocando exemplos muito simples que é justamente para a gente pensar de uma maneira assim digamos fora da caixa fora dessa análise normal que geralmente os métodos estatísticos apresentam para nós todos os cálculos são importantes e tal mas muitas vezes o que nós queremos fazer nós queremos colocar tudo isso numa ferramenta a ferramenta vai resolver para nós e aí a gente olha aquele grafo bonito organizado e tal e a gente não sabe explicar então eu acho assim para apresentar a informação ótimo a ferramenta vai fazer isso por você mas na hora de explicar por que ela fez aquilo não tem jeito a gente tem que entender da teoria e fazer uma bela de uma reflexão e aí eu volto a reforçar que é muito interessante fazer isso com mais pessoas no caso eu com a Karen aqui eu penso muito no lado dos algoritmos enquanto que a Karen pensa muito na situação do ativismo e aí a gente consegue somar conhecimento e explicar fenômenos de uma maneira mais interessante nossa obrigada professor bem respondido bem completa a resposta né então de repente até já tenha respondido um pouco dessa minha pergunta se tem possibilidade por exemplo de um conjunto de dados extraídos lá da Web of Science ou da Scopus e eu queira fazer gerar uma rede de coautoria e de co-uscitação então já pela resposta que deu aí né a nossa colega acredito que tem essa possibilidade né da ferramenta tem tem uma ferramenta do LAT se eu não me engano que já faz algo assim então se você procurar em programas de pós alguns já colocam o link lá outra ferramenta eu vi ainda faz poucos meses mas são artigos os artigos se relacionando por tema ou por ator eu quero ver se eu acho o link e aí eu vou deixar disponível depois mas é interessante porque por exemplo nós estamos trabalhando sobre ativismo né fazemos pesquisas sobre esse tema mas ativismo é uma coisa tão ampla que de repente os artigos que eu estou produzindo pertencem a um grupinho muito pequeno e que talvez nem seja o que o pessoal tem se interessado agora então quando nós colocamos nessas ferramentas e fazemos essa avaliação nos leva a reflexão será que eu estou no caminho certo? né porque eu poderia estar pegando por exemplo um tema a gente chama de tema quente que é um tema que está sendo pesquisado por muita gente tem muito evento tem muita revista muita edição especial em cima desse tema então quem sabe comparando o que nós estamos fazendo agora com essas ferramentas a gente chegue nessa conclusão que se a gente mudar um pouquinho o nosso foco a gente consiga produzir mais produzir melhor e também receber as citações as menções que todo pesquisador gostaria né que é ser reconhecido pelo seu trabalho porque de fato ele está fazendo uma contribuição para a sociedade né então essas coisas vêm como consequência tem ferramentas prontas tá não há necessidade de vocês saírem programando ou usando o GIF já tem ferramentas prontas eu só não tenho o link agora e eu vou ficar devendo para vocês mas tão logo termina que eu já eu já peço para alguém postar isso tá bom obrigado professor e até perguntar também se o professor tem alguma sugestão de leitura né sobre análise de redes sociais para quem quer se aprofundar nesse método né tem bom a primeira vez que eu li sobre essas análises de redes sociais foi com um livro da sociologia e é um livro de 94 talvez então assim tem muita coisa nova hoje o caminho é pesquisar por ciência das redes porque daí vai tentar em vez de focar na sociologia ou na computação vai focar nas redes como um todo os nomes talvez sejam um pouquinho mais padronizados então vai ser bem mais fácil de ler se encontrar por esse nome eu não estou familiarizado com material em português de ciência das redes mas em inglês tem bastante então vai encontrar como por exemplo a teoria de grafos que é antiga na informática ela tem a participação aqui na ciência das redes mas a informática chama disso a sociologia chama de outra coisa e assim por consequência então procura por ciência das redes e eu tenho eu acho que está até aqui pertinho de mim o livro que eu trabalhei no meu doutorado que é o livro de sociologia por coincidência não tinha me preparado mas eu tenho aqui ó social network analysis é um livro como vocês podem ver grandinho não tem tudo tá mas você precisa saber tudo para você começar os seus estudos não você vai colocar na rede e as perguntas que você vai fazer para essa rede já vão começar a te dar insights ou nortes para que você continue pesquisando o nome do programa Oswaldo está perguntando eu usei o GEF tem o Vizone tem o Pajec com K no final Pajec e tem outros tá esse que eu mostrei hoje é o GEF que escreve G-E-P-H-I tá como a Vilma vai colocar aqui o material disponível para vocês na própria apresentação minha tem o link para essa ferramenta então eu creio que seja mais fácil só clicar lá eu estou bem respondeu acho que a minha pergunta e também a do nosso colega né obrigada professora agradeço imensamente a participação de você Karen de você professor de estar aqui conosco né nessa noite e pedir ao pessoal aí que continue acompanhando os próximos eventos que continuam amanhã temos a palestra da importância do equilíbrio emocional durante a trajetória acadêmica de ser cientista vai ocorrer das 14 às 15h30 temos também gestão de dados científicos de pesquisa das 15h30 às 17h data papers 17h18 e a última do dia de amanhã que é a avaliação da pesquisa pelo comitê de ética das 19h às 20h30 né pedir pro pessoal curtir né nossa live de hoje que foi bem proveitosa né pedir pra curtir a página também quem não curtiu ainda e desejar uma boa noite pra todos e todas né e agradecer vocês novamente né e estamos aqui à disposição né pra tirar dúvidas perguntas novamente o professor tá sempre aí vai deixar o contato também a doutoranda Karen e é isso gente muito obrigada e até mais obrigado boa noite espero aí ser útil pra vocês caso vocês tenham a pesquisar nessa área né e mantendo contato provavelmente a gente pode fazer divulgação do curso de extensão pra poder abordar esse tema com um pouco mais de calma né que aqui a gente eu pedi aí pra Karen tá trabalhando com a gente justamente pra ela trazer assim ó por que que eu tenho que estudar isso eu vou muito pra teoria vou muito aqui pros cálculos pra ferramenta em algum momento as pessoas precisam fazer essa reflexão mas por que que eu tô vendo isso né por que que isso me interessa como que isso vai ser útil pra minha pesquisa então a rede de coautoria é bem interessante mas nós temos esses temas aí do ativismo e tantos outros nas redes sociais que só é possível estudar hoje se nós fizermos um mapeamento automático com programação pra montar essas bases e também fazer análise com algumas ferramentas mas não podemos ficar só no caderno porque o nosso tempo é muito curto pra fazer tanto cálculo então as ferramentas ajudam pra isso é isso aí e convidar também a todos nós temos agora nossa última palestra do dia que é sobre o Bionometrix então convido todos ficarem aí que já 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 começa tá bom e é isso gente boa noite obrigada professor obrigada Karen boa noite até mais até tchau tchau tchau